Muito bem, o trailer de Aquaman está quase aí, porque a Comic Con de San Diego vai começar no dia 19 de julho. É isso, dia 19, né? É, dia 19 de julho começa a Comic Con de San Diego. 18 é o Preview Night. Exatamente. A Warner Bros. vai lá cagar na cabeça de todo mundo, porque eles vão passar o trailer de Shazam, de Aquaman. Deve ter coisa de Mulher Maravilha também, se Deus quiser, coisa do Batman e do Coringa. Com o Robert De Niro, com o Scorsese e com também o Joaquin Phoenix no palco. E o novo Batman. Esse é o cenário perfeito. E o novo Batman. E o novo Batman. Esse é o cenário perfeito, é o que a gente está imaginando aqui. Mas antes de tudo isso, tem o trailer do Aquaman. E a gente vai comentar aqui qual a nossa expectativa, com base nas coisas que a gente já sabe. James Wan, ele não conseguiu, né? Nem ver aqui na CCXP. Não foi lá em San Diego no passado. O Mumu estava lá no passado. Causou no painel da Warner. Daí a única coisa que eles mostraram, eles estavam lá logicamente muito mais para falar de Liga da Justiça do que do Aquaman. Mas eles mostraram lá as primeiras imagens do Aquaman, que era aquele teaser. Eu vou jogar um teaser aqui. Não é nada além disso. Que mostravam um barquinho ali, pescando e tal. E de repente embaixo, mostra aquele cardume violento. Peixe pra caralho, pra tudo quanto é lado. Pra dar inveja a qualquer episódio de Super Amigos que você pensar. O Rock'n'Roll vai ser esse aí agora, do Mumu. O Jason falou que ele gosta muito da ideia de fazer o filme do Aquaman, porque ele gosta da ideia de pegar esse personagem que todo mundo zoava e fazer ele ser a coisa mais sensacional da face da Terra. O que é, assim, você colocar muito alta expectativa em torno do seu filme. Olha, vamos ter que redefinir o que é sensacional aqui. Porque o cara andando um cavalo marinho gigante, pra mim, é muito sensacional, tá? É? O cara fez um ajuste aí, ele transformou os cavalos marinhos em dragões marinhos. Que, ok, se você pegar a live que a gente fez, os dragões marinhos realmente são bichos muito incríveis, assim. Mas, cara, a essência mesmo. É como se fossem cavalos marinhos. Ou seja, você está pegando o que funciona do Super Amigos, o que funciona do Aquaman, e ajustando pro Jason Momoa, que é o cara da Feira Hippie. Em vez de ser aquele cara certinho, cabelinho, loirinho, não sei o que e tal. Eu acho que eu quero vomitar. Cara, dá pra fazer um filme muito legal de Aquaman, e todas as coisas que apareceram até agora, especialmente das fotos da EW e tal, prometem que é um filme meio despirocado, talvez, ou não. Mas uma aventura legal e visualmente muito interessante. O Veloz do Furioso do James Wan é maravilhoso. Então eu quero esse nível de dar pra cenas de ação, assim. Que era o carro voando, no caso, o dragão marinho voando pra lá e pra cá, nadando também. Não ter bolha de ara. A Amber Heard falou que o poder dela não tem nada a ver com só fazer uma sala privada pra conversas no meio do oceano. Que o poder dela é muito maior, que ela está sendo criada para ser rainha desde sempre. Que o filme vai contar boa parte da história dela, que ela é uma personagem que vai se impor ali. Eu achei as cenas bonitas, as imagens que eles soltaram, assim. Então eu tô impressionado. O James Wan sempre deixou muito claro que ele queria ter um playground pra brincar ali. Mas tem várias coisas dos quadrinhos ali que eles devem estar usando que dá pra pegar muito, assim, sabe? Tipo, as aventuras na superfície, por exemplo, do Aquaman com a Mera. Que a Mera tem o poder de manipular a água. Então ela não precisa estar no oceano pra mostrar seus poderes e tal. Eles devem usar isso bastante no filme. E a Vc, realmente, eu acho que vai ser eles contra o Arraia Negra na busca pelas armas, pelos artefatos dos sete mares. Acho que vai ser um filme muito pesado de mitologia, no sentido que eles não precisam reapresentar o Aquaman e a Mera. Pra mostrar o que cada um faz, qual que é o lugar deles no mundo e tal. Todo o lance do Aquaman ser um peixe fora d'água, já ser um peixe fora d'água... Isso já tá dito desde o Batman vs Superman, entendeu? Então eles podem partir de um ponto adiante. E eu acho que esse ponto adiante vai ser mostrar muito da mitologia. Os Sete Reinos, a diferença de Shebel e de Atlântida. As fossas, as criaturas das fossas. Vai ser muito pegado dos quadrinhos. E eu acho que vai ser uma aventura bem legal, assim, de perseguição mesmo, atrás de tesouros. Bem Indiana Jones. Do mesmo jeito que no Indiana Jones você tinha lá os nazistas e o Indiana Jones atrás dos artefatos bíblicos. Você pode ter agora o Arraia Negra e o Aquaman e a Mera numa corrida lá, numa cena de ação, atrás das armas dos sete mares. Cara, faz muito sentido e pra mim já funciona esse filme, entendeu? Pra mim funciona e eu já comprei só essa ideia que eu tive. Rafa Alphic. Ô, James Wan, deixa eu só falar uma coisa pra você aí, ó. Não mata o vilão, não, tá? Não mata o vilão ainda não. Deixa, deixa, faz aí uma. Por que não? Qual o problema? Não, cara, eu cansei de... Primeiro filme já mata o vilão. Mas aí tem uma coisa muito importante que... O Arraia é fundamental na história do Homem, cara. O Homem não precisa. O Mestre dos Oceanos pode morrer. Tem uma disputa direta. Ele não é... O vilão principal não é o Arraia. O Arraia pode ficar pra depois. Mas... Aprende. Faz igual a festa junina que tá rolando agora. Prende na cadeia. Brilliant. Coisa diferente, né? Mas uma coisa que eu acho legal pensar é que... A DC meio que tá reestruturando a sua forma de fazer filmes. E ela... Vamos começar a fazer filme bom agora. Não fui eu que falei antes que você diga que é a hater da DC, entendeu? Foi essa pessoa simpática. A pessoa boa. A melhor pessoa do Omelete que falou. Mas eles vão pensar em uma forma de... Não necessariamente você fazer um universo integrado. Mas você criar franquias separadas. Você trabalhar os seus personagens separadamente. Eles viram que deu certo com a Mulher Maravilha. O Shazam tá nessa pegada. Tipo, você até pode dizer que é no mesmo universo. Mas não dever nada pra ninguém. Assim, não ter o plano de... Ah, daqui a cinco anos eles vão se encontrar em Liga da Justiça 2. Então eu acho que a ideia é essa. E aí você não matar o vilão. É importante pra você criar um universo ali que você possa trabalhar numa sequência. Porque no Mulher Maravilha já mataram o Steve Trevor. E agora trouxeram de volta quem não sabe se é o avô, se é a novela, se é o quê? Vem a enganação de magia. Não, mas eles estão bem encaminhados aí nesse sentido. Eu acho que Aquaman vai ser um filme muito fechado na própria mitologia aí. Talvez aconteça que nem nos desenhos da Liga da Justiça, sabe? Eles querem guerrear com a superfície. Aí quando chega na superfície envolve o resto da Liga. Eu não acho que vai acontecer isso. A Liga da Justiça vocês vão aposentar. Não vai voltar à Liga tão cedo. E no caso de Mulher Maravilha, também é uma mitologia muito específica. Com coisas fechadas entre si. Mulher Leopardo é muito fechado ali. É uma coisa própria mesmo. Eu acho que esse lance de ficar conectando o filme com o outro... Não, eu acho que eles já desistiram, já passaram memorando lá, falaram, esquece. O que seria bom pro James Wan ter mais liberdade pra fazer o filme dele. Ah, eu acho que ele teve bastante liberdade de fazer o filme dele lá, viu? Tem muito crédito com a Warner Bros. Do mesmo jeito que Christopher Nolan tinha crédito. Que o Zack Snyder tinha crédito durante um tempo, né? No caso de Liga da Justiça nem tanto. Não tem, eu falei também. Ué, mas é verdade isso. É incontestável aqui. O cara fez o filme que ele quis no Batman vs Superman. Inclusive rodou pra cacete. A versão do diretor tem três horas e não sei quanto. O James Wan tem crédito, porque ele dá dinheiro pra Warner com Invocação do Mal. Muito, assim. Muito dinheiro. Então é um cara ali que tá sobrando. Ele gasta duas garrafinhas de pinga, faz uma rifa entre os amigos dele e traz... Exato, faz um filme... E agora tá no próprio universo compartilhado de filmes de terror. Nossa, não tem nem o que discutir, entendeu? Tipo, o cara realmente tá sobrando lá. E tomara que ele tenha a liberdade pra fazer o filme que ele quer, assim. Porque ele é muito inventivo, ele consegue pensar em termos de design, em termos de ação. Então é tipo, é o cara que precisa, entendeu? Você tá fazendo um filme no oceano, você tem que pensar direito como você vai filmar a ação, os designs de personagem, criaturas do mar. Cara, é o básico, entendeu? E eu acho que ele tem capacidade de fazer. E ele tá empenhado nisso, né? Não sei se eu poderia falar, mas ele é o cara que não veio pra CCXP justamente porque ele ficou trabalhando. Olha aí, tá vendo? Não sei se eu podia falar isso não, mas falei. Não, agora já falou, agora já falou. Mas é isso, ele não veio porque ele tá trabalhando muito e a gente tá na expectativa aqui. Tomara que ele trabalhe muito mesmo. Ele falou que ele demorou pra soltar a trailer porque ele queria que os efeitos visuais fossem realmente condizentes com a qualidade do filme que ele espera e tal. E faz todo sentido, né? É um filme pesado de computação gráfica. A gente vai ver no trailer se isso se comprova. Fazer água não é fácil, né? Não é fácil fazer água. O Game Scanner... Cabelo molhado? Qual é que era a polêmica? Cabelo molhado, imagem do set de cabelo molhado, você vê como fica, né? A gente já comentou bastante aqui e tal. Já no filme, já na capa da revista, nossa, maravilhosos os cabelos. Nossa, tava a garota do Fantástico aquela capa do Jason Momoa, viu? Eu vou te contar que coisa estranha. Olha, Aquaman pelo menos vai ajudar a vender muita tintura aí, certo? Mas se você acha que Aquaman também vai ser um puta filme que vai reestabelecer e refundar o universo de si no cinema, que é a nossa esperança aqui, deixa aí nos comentários também. Não esqueça de curtir o vídeo, assinar o canal e as notificações. Tchau.